Agora, tenho escutado muitas coisas no Brasil, que o Palmeiras era favorito, que era o único favorito para esse Mundial. As pessoas têm que ter um pouco mais de respeito com o Chelsea. A gente não chegou aqui por acaso, nem o Palmeiras. Eu acho que os dois mereceram estar aqui.